Música Você aí que gosta de rap, eu tenho certeza que você estava pensando Essa temporada do Na Garagem não vai ter rap? Rap, calma, nós ouvimos seus pensamentos, é claro que vai ter rap Para isso chamamos ele, que está fazendo um super sucesso aqui no estado E vou te falar, até quem não gosta de rap, vai gostar desse som No palco do Na Garagem de hoje, VKMEC Não fico mais um dia perdido no Arizona Eu tô de fuga, querem invadir minha zona Hotel, beira de estrada, eu tô suave, traz a conta Ei, sou de tanque cheia e mala pronta Já canceli as férias em Hong Kong Sentindo o vento na cava, já que houve ronco Ei, vou te jogar do Grand Canyon Para de encher meu saco, que minha impaciência A raiva já se alinhou Não pode mosca na missão Basta só meio segundo do céu e cê para no chão, no chão Nada a ver umas coisas com as outras que cês falam E tem nada a ver Quem corre, corre Quem mofa, mofa Tá aí, dá pra ver Meu sucesso tá aqui do meu lado e dá pra ver Sem mudança de planos Sem desvio é o foco Sem inimigo derramar o sangue dos meus manos Nós sabemos porque brindamos Só deu certo porque nos planamos Eu digo é sem mudança de planos Sem desvio é o foco Sem inimigo derramar o sangue dos meus manos Nós sabemos porque brindamos Só deu certo porque nos planamos Sei que lembro Tinha pena Mas não tinha nada Reparo de novo Só que pra ti Nem dou trela Nunca me incendeu a mão Onde cê pava meu ovo E eles querem uma nova chance É que meu brilho Fusca seu raião de alcance Eu sei que eu brilho demais E não tenho nenhuma joia Pra tu é preocupante Sei que isso tudo aqui É questão de querer ir atrás Se eu avançar um passo à frente Eles vão dar mil pra trás Oh 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 O sangue dos meus manos, nós sabemos porque brindamos Só deu certo porque nos planamos, eu digo é sem mudança de planos Sem desvio é o foco, sem inimigo derrama o sangue dos meus manos Nós sabemos porque brindamos, só deu certo porque nos planamos Bem-vindo ao NaGaragem, VK, muito bom te receber, primeiro rap da temporada Nossa, muito feliz, né? Você já tá importante o primeiro Obrigado pelo convite, né? Antes de tudo Apresenta os seus amigos pra gente Pra quem não me conhece, eu sou o VK, sou integrante da Mech Crew Esse é o Cochran, que é o nosso DJ da Mech, cadê? Mostra aí o Cochran Esse menino aqui E esse é o Urção Beats, os dois são beatmakers E atuam como meus DJs também E tamo aí E um abraço pro Mois, né? Que tava comigo desde o começo do solo E tá em São Paulo hoje VK, você começou a cantar rap porque você já gostava de ouvir e tal E aí começou a cantar? Ou você já tinha um caminho na música E aí encontrou o rap, se apaixonou? Como é que foi? Então, eu comecei a escrever em 2013 Que foi o ano que eu aprendi a tocar violão Aí eu comecei a escrever, tipo, algo mais voltado pro reggae, pra MPB, essas coisas assim Junto com o Davi Lisboa, amigo meu, e o Lenin, que também é integrante da Mech Crew, meu grupo atual E a gente seguia mais ou menos esses estilos Eu sempre gostei, né? Sempre escutei rap, mas não entendia muito e tal Ou até fazia, mas não gostava do que eu fazia de rap Até que em 2014, assim, no final do Sino Fundamental eu conheci o 90 Que me ensinou, né? Tipo, a fazer freestyle, essas coisas, meio que me inseriu nesse meio E foi aí que eu passei a ter um conhecimento maior sobre o assunto, a entender como que acontecia E tive uma base ali pra poder entrar nisso Aí eu fui, né, devagarzinho até que em 2016, no final de 2016 foi quando eu entrei em Definitivo Que foi a primeira vez que eu lancei uma música de rap no YouTube Então tem uns dois anos, mais ou menos, que você tá nesse caminho São cinco anos, mais ou menos, de escrita, né? E de estrada desde o final de 2016 E como é que é fazer rap aqui no estado? É difícil? Pô, a gente sofre um pouco com questões de estrutura, assim, né? A gente não tem grandes estruturas igual o pessoal tem fora daqui Mas a gente se vira do jeito que dá, assim, estúdios de rap tem muitos estúdios bons Aqui em Vitória e tal A gente... é complicado por questões de mercado, assim A gente não tá dentro de todo um eixo cultural do rap, entendeu? Então a gente tá lutando muito pra isso A gente faz da maneira que dá É difícil, né? Como tudo na música é Acho que aqui mais um pouco, que a gente tem que lutar mais ainda pra chamar atenção De quem tá no olho desse furacão Mas a gente consegue, assim, com garra, né? A gente anda Mas sempre tem um grupo que abraça, né? É, isso Bom, a gente vai cantar mais música Mas agora a gente vai conhecer um pouco da história de um outro grupo de rap Que fez muito sucesso no Brasil Duda, conta pra gente quem é E aí, galera? Memória Musical tá no ar E hoje nós vamos falar de um dos grupos mais importantes de rap do Brasil Os Racionais MC Formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ O grupo tem um nome inspirado no disco Racional do cantor Tim Maia O Racionais foi o nome que eu trouxe, né? O disco do Tim Maia Não sei porquê, mas o nome que vem eu acho um nome bonito, assim Acho que esteticamente, assim, o R, pá Acho bonito, um nome legal Em suas músicas abordam a realidade das periferias urbanas de São Paulo Com o teor político tratando de temas como a violência, o preconceito e a miséria Os rappers não conquistaram somente os palcos Mas alunos e alunas de escolas públicas de São Paulo Com o projeto Repensando a Educação Para falar de assuntos como racismo e desigualdade social Comemorando 25 anos de carreira O grupo realizou vários shows em diversas cidades do Brasil E também foram premiados como a melhor turnê do ano Pelo Super Júri do Prêmio Multishow de 2014 Atualmente a banda deu uma pausa em suas atividades Mas suas músicas ainda fazem sucesso por todo o Brasil E aí, gostaram? Memória Musical fica por aqui Tchau! passionica and boils E aí e aí e aí e aí Vai, vai Senta firme, porque o tempo não para nem você Desse jeito me maltrato, eu quero ver Se isso tudo que cê fala vai fazer Então baby, não se cala, se solta Mas não me solta, nunca mais me revolta O jeito que tira minha paz se encosta Em mim eu só sei querer mais e cê nota Só te pergunto como faz, vai Senta firme Vira quando eu puxo o seu cabelo pra trás Explícito, mas não me derrota no jogo Eu sigo invicto, só não sei até quando dura É um perigo, acho que pergunto de novo Igual na tudo bem, vamos na minha cama ou na sua Eu sou diferente deles gata Eles sempre falam, mas não se igualam em nada Querem meu status trump até você cá Se os inimigo palmeado de hoje não passa Senta firme, porque o tempo não para nem você Desse jeito me maltrato, eu quero ver Se isso tudo que cê fala vai fazer Então baby, não se cala É? 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 O que hoje vem? É? E aí E aí E aí Porque o tempo não Para em você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Zé K, você tem um single Porsche, né? Que é uma música que assim A primeira vez que eu ouvi já ficou na minha cabeça Tem mais de 60 Visualizações, 60 mil visualizações, né? Isso Essa é uma música que na verdade Eu lancei ela em março Junto com o meu EP, foi o primeiro trabalho Mais sólido que eu fiz, foi esse EP Se chama Antes do Outono Chegar, tá no YouTube Aí Essa de cara foi a que mais teve destaque Essa música, aí a gente veio Trabalhando com ela, a gente via que precisava De ter um alcance maior assim Pelo potencial dessa faixa Aí a gente fez um clipe Junto com o Marcos Júnior E tem Três meses mais ou menos que a gente lançou Tá com 60 mil hoje, tá pegando Bastante visualizações E a minha maior solo até o momento é essa Foi a que te alavancou assim, né? É, de certo modo sim Foi porque essa música a gente trabalhou melhor Toda a questão do lançamento dela A gente pensou de uma maneira mais profissional, digamos assim E ela meio que mostrou a minha cara Para pessoas de fora do Espírito Santo Foi meio que uma porta Foi um divisor de águas, digamos assim Até o momento Essa música tem um papel muito importante E assim, mesmo com esse investimento todo Você esperava esse sucesso todo? Não Não sei Acho que de certo modo sim Mas De outro lado não Porque assim Eu queria atingir pessoas De fora do Espírito Santo De fora de Vitória Sai um pouco de dentro dessa bolha Só que eu atingi pessoas Que eu nunca imaginaria que eu ia atingir Eu atingi muita gente importante Muito pessoal de estúdio Ouviu minha música Estúdios que trabalham com artistas enormes Então isso foi muito impactante para mim Assim, hoje em dia eu tenho os contatos De umas pessoas muito influentes E isso para mim foi sensacional Eu não esperava de verdade É, realmente E quais são os projetos futuros? O que você está planejando? Então eu estou vindo numa série de gravações Estou para gravar um clipe agora Na música que se chama Longe a Faixa Eu tenho uma música também com o Leuzi E o Magro do Sou Veres Que a gente também vai produzir o clipe Tem vários clipes para serem produzidos na verdade Tem uma música que é com o meu mano Leacin Said Inclusive também lançou o EP Eu ouço o EP do Leacin Chama Vida Útil Está no Youtube e saiu essa semana E muitas músicas Eu tenho muita música gravada assim Só falta fazer clipe e planejar o lançamento Mas já tem muito material para sair Então a gente pode esperar muita coisa de você Muita coisa, se Deus quiser Vambora, trabalhar É sempre bom né? Nossa, demais Fazendo o que gosta então? Pois é né Se eu não fizer isso eu não faço mais nada VK, muito obrigada pela sua presença Obrigada meninos E você aí de casa Não deixe de seguir as redes sociais da TV Faesa Vamos cantar mais música? Bora Boas no beat Meta é parar de andar de cuzão e comprar um pote A casa lotada, pra nós não é sorte E elas tão em cima, né, baby, é pontuante Porque elas só querem cifrão, então dou um pote E não tocar na minha gata, deixa ela quieta comigo Você é frustrado, tipo de cara que ela nunca duvido Nodas é o casal mais ganho, você não chega aos meus pés, não Jogando em cita no topo do mundo, voando a sete mil pés Eu respeito deles a sete pão, sigo sempre muito calmo Pode fazer doze graus, que minha mina me dá calo Rap é pedra no seu calo, acordo cedo pra trampar Muito antes de todos, como fosse um galo Bebendo dreio no gargalo, dominamos contas na Suíça Não adianta vir de embalo, ver casinho rockstar Anote tudo que eu falo e comprar um pote A casa lotada, pra nós não é sorte E elas tão em cima, né, baby, aponta um note Porque elas só querem cifrão, então dou um pote E eu disse que uma hora eu ia chegar Agora as mina que cê quer, não consegue parar de escutar Eles acham que são quem? Dudu Rio, quer colar também Quer ter views, mas não são ninguém Eu sei fotei, paco só de cem Mais de cem Cês são chatos, nós que manda bem Em São Paulo, ou Paris também Em São Paulo, yeah, yeah Para de ver, judei, age em prodígio Que cê leva um ano pra gravar Mano, eu fiz de improviso Eles não gostam de trap, mas eu não tô nem aí pra isso Pega a chave e vai dar um rolé Pra onde nós quiser, porque hoje E comprar um pote A casa lotada, pra nós não é sorte Elas tão em cima, né, baby, aponta um note Porque elas só querem cifrão Então dou um pote Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Meta é parar de andar de busão E comprar um pote A casa lotada, pra nós não é sorte E elas tão em cima, né, baby, aponta um note Porque elas só querem cifrão Então dou um corte E aí, e aí, e aí Eita E aí, e aí E aí E aí E aí E aí